Olá, o Serra de Carlos Gomes de hoje exibe a homenagem da Orquestra Sinfônica Municipal de Campinas ao grande maestro Carlos Gomes. O concerto, realizado no Teatro Castro Mendes, tem a participação das crianças do Conservatório Carlos Gomes e de cantores líricos de Campinas, tudo sob a regência do maestro Vitor Hugo Toro. Antes do espetáculo, nós batemos um papo com ele. Confira! Maestro, a importância de Carlos Gomes para Campinas é sempre vital. Agora, um concerto especial para ele, o que isso representa para a cidade de Campinas? Uma coisa bem especial, Carlos Gomes faz parte do DNA desta cidade, do DNA cultural do Brasil, na verdade. Mas é realmente um grande motivo de orgulho que em Campinas tenha nascido este grande compositor de ópera, esta referência da cultura operística latino-americana e mundial. O primeiro grande compositor das Américas que consiga que suas obras sejam tocadas na Europa, nos grandes palácios, nos grandes teatros, onde era feita a arte lírica. E orgulho que tenha nascido aqui em Campinas, faz isso bem especial. É importante que a gente faça todo mês de setembro um mês de homenagem a Carlos Gomes. A Sinfônica de Campinas, com certeza, é a orquestra do país que apresenta mais música de Carlos Gomes, porque se para outras orquestras parceiras do Brasil é uma coisa importante, para nós é uma questão de honra, é uma questão que tem a ver com a cidadania da cidade de Campinas, e por isso é sempre um grande, grande prazer. O senhor consegue conceber a importância e a dificuldade que o Carlos Gomes teve nos anos de 1800, que ele foi para a Itália passar por toda essa experiência? Imagino que sim. Na verdade, se estavam criando os países latino-americanos na época dele. Carlos Gomes é fundamental também para a criação da república, para um conceito nacional. Foi o primeiro grande ídolo cultural deste país, que, por isso, naturalmente, tem muitas praças, tem muitas escolas, tem muitas ruas em todo o Brasil, homenageando ele. Deve ter sido uma luta, deve ter sido um grande desafio, ainda bem que ele decidiu encarar esse desafio e nos deixou esse legado de grande música. O senhor, como chileno, tem essa responsabilidade de conduzir a Orquestra Sinfônica Municipal de Campinas. O que isso representa para o senhor? Não só como chileno, como latino-americano. Carlos Gomes foi um compositor que você conhece dos livros, que nos livros de música parecem mencionados, mas foi aqui quando eu comecei a conhecer a música dele, a importância dele. E é uma coisa de honra também do diretor artístico e regente titular da Sinfônica Municipal de Campinas. Faz parte das suas responsabilidades, não só tocar o repertório habitual, mas deixar um espaço para as melhores interpretações possíveis de Carlos Gomes. É importante que Carlos Gomes saia dessa só referência nos livros, o que vira só a fanfaga que todo mundo conhece no início da Voz do Brasil. Há tanta música, tão boa, tão bonita, tão importante, que merece ser escutada, conhecida, e nós estamos fazendo a nossa parte. O senhor tem alguma de preferência? Olha, todas. É que realmente é muito boa música, e muito expressiva, muito emocional. Muitas vezes você nem precisa saber o que está acontecendo com o personagem, você nem precisa entender italiano para se emocionar, para sentir a expressividade da música de como foi escrita. O que o senhor espera do concerto de hoje? Vai ser um belíssimo concerto, certamente, estar com as crianças do Conservatório Carlos Gomes, e estar com os ganhadores do décimo concurso da Abao, porque este ano estamos homenageando a duas grandes instituições campineiras, que tem o nome de Carlos Gomes, o Conservatório, que está faz 90 anos formando as gerações de campineiros, e o concurso lírico da Abao, que cumpre seu décimo aniversário. Então é realmente muito especial. A plateia certamente vai gostar. Vamos tocar músicas que fazem parte do coletivo de Campinas, que as pessoas têm ouvido em toda a sua vida, e agora podem escutar convivo com a sua orquestra. Essas músicas que serão apresentadas hoje, o programa é dedicado ao Carlos Gomes, mas o senhor pode falar rapidamente dessas músicas? Faremos a protofonia do Guarani, faremos algumas áreas de Salvatore Rosa, de Los Chiavos, de as grandes obras de Cóndor, de Colombo, faremos o Quem Sabe, que é o segundo hino de Campinas, o aposo hino de Campinas, e realmente será um concerto muito, muito especial. Então vamos acompanhar agora. Será um prazer. Aplausos. 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 Amém. 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 Daqui a pouco nós voltamos com a Orquestra Sinfônica de Campinas, aqui no Terra de Carlos Gomes. A Orquestra Sinfônica Municipal de Campinas homenageia o maestro Carlos Gomes. Amém. 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 Amém.